Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da Fraternidade. 13 horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir, programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. Pode interagir conosco também através do nosso site rádio rio de janeiro.am.br. Você pode nos ouvir e nos assistir ao vivo. E também pode interagir conosco, amigo ouvinte, através do nosso WhatsApp 984867633 e também através das nossas redes sociais, através do Facebook e também através do nosso canal do YouTube. Hoje o programa debate na Rio, comigo André Monteiro, na operação ali o nosso Cláudio Almeida, na coordenação das nossas redes sociais, o nosso querido Caio e lá no telefone, atendendo sempre muito gentilmente a todos vocês que entram em contato conosco, a nossa querida Cheilinha. Amigo ouvinte, o nosso tema do debate de hoje é a eficácia dos passos. Você acredita na ação do magnetismo, dos fluidos espirituais e materiais, na cura do corpo físico, do corpo espiritual? Até que ponto você acredita na eficácia do tratamento através dos passos curativos. Então, para basear o nosso tema de hoje, nós trouxemos aqui um artigo publicado, uma reportagem publicada no G1, no portal G1. Pesquisadores em Minas Gerais avaliam efeitos do passe espírita na medicina. Estudo foi realizado com pacientes internados em hospitais de Uberaba. Conselho Regional de Medicina informou que não há nada confirmado. Pesquisadores de duas universidades de Uberaba avaliaram os efeitos do passe espírita em pacientes internados em hospitais. As pesquisas foram feitas por médicos estudantes de medicina, profissionais da área de saúde e voluntários de centros espíritas da cidade. Depois de três anos de estudo, o grupo chegou à conclusão de que a prática é considerada uma terapia complementar à medicina convencional. A pesquisa consistiu em doação de passes em pacientes internados em diversos hospitais da cidade. Todo o processo foi feito com autorização dos pacientes, que receberam a benção espírita além dos familiares. Segundo a pesquisadora e integrante da Associação Médico-Espírita, Hélida Amara Carneiro, após três anos de estudo, os resultados foram surpreendentes. Nosso objetivo principal, diz Hélida, é comprovar cientificamente os efeitos do passe espírita na saúde dos indivíduos, tanto recém-nascidos como em adultos. Nós tivemos como resultado, nos recém-nascidos, uma diminuição da frequência respiratória, um aumento das células de defesa, dos linfócitos, das plaquetas, ou seja, uma alteração na resposta hematológica. Inclusive, diminuiu as complicações e o tempo de internação dos recém-nascidos, explicou a pesquisadora. O trabalho científico deverá ser publicado em breve em uma revista internacional da área médica. Uma das pesquisas já foi publicada no fim de agosto numa revista americana especializada. Lembrando que essa matéria, ela é de setembro de 2016, mas que nós achamos bem atual e interessante para trazer aqui para vocês, amigos internautas. Então, a matéria, ela continua, nós vamos ler aqui ao longo do programa, e vamos passar inicialmente aqui a palavra para os nossos debatedores, para já começar o desenvolvimento do debate do tema de hoje. Moisés, até que ponto nós podemos confiar na eficácia dos passos e até nessa pesquisa científica que demonstra aí a eficácia, os efeitos positivos e salutares no tratamento das doenças. É isso a proposta da união da ciência com a religião, porque quando nós buscamos os fatos, e esses fatos representam através de dados, informações que nos auxiliam o entendimento, então não se trata mais de simplesmente de uma crença, mas da ciência da crença. Então, o fato, a observância, a experiência nos mostra os benefícios que essa terapêutica nos proporciona. Jesus já realizava o passe com a multidão. Sim. Lá no evangelho nós vamos ver que ele impunha as suas mãos à multidão e abençoava todos. Então, ele nos diz, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E assim como ele é exemplo, nós, dentro da proporção que podemos realizar, aquele que aplica o passe, tanto quanto aquele que o recebe, são beneficiados, porque o passe pode ser magnético, pode ser espiritual ou pode ser misto, que é a união do magnético com o espiritual. E a consciência da sua aplicação, que faz com que haja uma regularidade de postura, de trabalho, de engajamento dentro da proposta realmente de trabalho, pode ser utilizado através de técnicas visando sempre o conjunto dos plexos solares. que cada um de nós, espíritos, possuímos as chamadas, os vórtices, os plexos, que são as ligações nossas íntimas espirituais em conexão com o perispírito e o corpo físico e que nos permite, então, aurir essas energias exteriores. Daí, a opção salutar do passe de ser uma terapeuta que não há solução para o nosso comportamento, porque o que estabelece realmente a nossa saúde integral é a nossa mudança de mentalidade, é o nosso crescimento em termos de hábitos salutares, na busca constante do conhecimento de si mesmo e no esforço de realizarmos a transformação íntima. Então, essa mudança nossa, ela vem com o auxílio da necessidade de uma terapia. A casa espírita possui a água, que é magnetizada, a terapia dos passes, e o evangelho e a desobsessão. Então, essa proposta apresenta-se na casa espírita, mas nós temos o passe sendo interpretado por outras maneiras e que apresentam as mesmas propriedades, porque a base mesmo da execução do passe é o amor. Quando nós temos o amor, aquela ideia de oferecer ao outro uma parcela da nossa contribuição moral, espiritual, emocional, de abençoar, né, abençoarmos uns aos outros através desses recursos, nós estabelecemos também o mesmo propósito junto aos amigos espirituais, que é a proposta do mestre, que está dentro do evangelho, na sua execução mais simples, mais pura, em que nós podemos aurir e restabelecer energia através desse tratamento. Então, quando nós buscamos a terapia do passe, buscamos também o restabelecimento emocional, o tratamento espiritual, as possibilidades de organizarmos nossos pensamentos. E também tem várias aplicações do passe, né? Eu estou falando dos encarnados, porque tem as dos desencarnados, né? Quando existe a união dos nossos companheiros espirituais que se imantam a nós, às vezes, de forma aleatória, ou num propósito de afinidade, o passe também serve para desimantar essas uniões. Aí a pessoa vai na casa espiritual, toma o passe e sai leve, né? Sai tranquilo, sai levitando, porque aquele peso, né, aquelas imantações que estavam criando empecilho, causando dor de cabeça, tirando o sono e até prejudicando os pensamentos, passa então a pessoa a ter uma consciência mais plena de si mesma, passa a se sentir mais leve. Então, quem toma o passe, quem busca terapêutica espírita e se valoriza na proposta desse engajamento pelo trabalho, sabe por experiência natural que é muito benéfico o passe realmente. Muito bem. E por uma questão aqui de gentileza e de prioridade ao público feminino, nós vamos passar aqui a palavra agora para a nossa querida Nádia. Tudo bem, Nádia? Muito honrada. Seja bem-vinda. Eu gostei muito do desimantar, viu? Mas o Moisés adiantou bastante a visão espírita sobre o passe. E hoje, felizmente, passados dois milênios, a ciência busca, mesmo sem uma intenção declarada de provar o que está no Evangelho, está provando e de uma forma, isso é muito interessante para nós espíritas, de uma forma absolutamente insuspeita, porque como não há religião envolvida nesses movimentos de pesquisa, como os pesquisadores não são religiosos, pelo menos não se declaram como tal, e como usam métodos com rigor científico, nós estamos, então, muito a cavaleiro para dizer que a ciência efetivamente está provando o que está no Evangelho. Muitas pessoas acham que o Evangelho é assim ainda um repositório de questões místicas, né? Que ao longo do tempo se tornaram até míticas, mas nós vemos que tudo que Jesus disse, toda filosofia, toda moral e toda ciência, tudo isso está lá no Evangelho. E o passe já começou sendo exemplificado pelo próprio Jesus. Ele usava as mãos para curar. Evidentemente que o próprio Mestre não precisava de si mesmo usar as mãos, né? Ele podia e pode fazer só com o pensamento, só com o olhar, aliás... Desculpa interromper, mas eu me recordo da mulher hemorragica, né? Exatamente, exatamente. Alguém me tocou. Alguém me tocou, de mim saíram virtudes, né? Fluidos, né? Fluidos, exatamente. Então, essa percepção crística está muito além da nossa, até da nossa imaginação, né? Então, o próprio Jesus não precisava ter usado as mãos, mas como ele sempre foi e é ainda o modelo máximo superior insuperável para todos nós na Terra, ele fez isso para também nos lembrar que nós podemos usar desses recursos e, claro, não usando a terminologia que hoje a ciência usa e daqui a pouquinho essa terminologia também já vai ser atualizada com novas pesquisas e descobertas. Então, Jesus fez isso para nos mostrar que nós temos esses recursos. Ele próprio dizia, tua fé te curou, não é isso? E ele, em várias oportunidades, disse isso. A ciência hoje está, portanto, comprovando o que diz o Evangelho, a mensagem de Jesus. É interessante nós vermos que essas pesquisas voltam-se hoje para vários campos e para várias ocorrências, algumas cardiopatias, porque são circunstâncias que ficam muito óbvias até pelo instrumental de que nós dispomos, mas algumas doenças de etiologia obscura até são também amenizadas, algumas até superadas pelos recursos do passe magnético, da água fluidificada, porque segue praticamente o mesmo sistema ou a mesma estratégia, digamos assim, fluídica. E isso é hoje um fato em contexto. A medicina está provando a ciência de um modo geral, porque a física quântica também prova e outras áreas. A química também prova. Aqui é homenagem ao Moisés. A química também prova. E as questões fundamentais da relação do ser com a energia e, portanto, com Deus. Muito bem. Dirceu Machado. Tanta coisa. O tema realmente abre um largo espaço para se comentar. Do ponto de vista de Jesus, quando nós nos lembramos de Jesus, e tanto Moisés quanto a Nádia fizeram referência, nos vem à mente, justamente no final do Sermão da Montanha, quando aquele cidadão romano pede para ele curar um empregado. E Jesus diz, ah, eu vou até a sua casa. Ele diz, não, não é preciso que vá até minha casa, basta um comando seu. Então, ele de longa distância, ele fez até um comentário, né? Nem mesmo Israel viu uma fé como essa. E ele curou o servo dele à distância. Me lembro também daqueles dez... Dez leprosos, né? Exato, leprosos, em que ele não podia se aproximar dos leprosos. Mas ele mandou que eles fossem até o sacerdote para mostrar que tinham sido curados. E apenas um, é bom que a gente tomasse essa lição também, apenas um voltou para agradecer a Jesus, né? Eram dez os que foram curados. Mas também, por outro lado, conforme a Nádia ressaltou, não era preciso ele botar as mãos. Entretanto, no cego de nascença, é um exemplo que está lá no Evangelho de João, ele cospe no chão, faz um barro, passa nos olhos e fala para o cego se lavar no tanque de siloé. E o cego de nascença fica vendo. Ele, justamente, fez isso. Aliás, teve um motivo que nos parece bastante lógico em termos das ações de Jesus. Ele fez isso num sábado para mostrar que não existe um dia em que não se possa fazer o bem a alguém. Ele, vamos dizer, agrediu as leis de Moisés nesse ponto para dar uma lição a todos nós, não apenas naquela época, mas a todos nós até os dias de hoje. Não existe um dia onde não se deva fazer o bem. Mas, com relação à cura, com o toque das mãos, me emociona muito quando, lá no Centro Espírita André Luiz, onde frequentamos anos a fio, até hoje voltamos uma vez ou outra, a Nádia também frequenta lá anos, e na entrada tem uma figura, né? Um quadro lindíssimo. Exato. É linda aquela pintura, está na parede. Azulejos, é isso? Em azulejos pintados. Onde aparece Jesus com a mão na testa da criança, tem uma senhora no chão segurando uma criança e ele com as mãos assim. É uma fotografia linda, é uma pintura linda mesmo, que nos emociona de ver como Jesus ali estava transmitindo à mãe e ao filho os fluidos para a recuperação daquela senhora. Mas, como dizíamos desde o início, não há necessidade do toque realmente de Jesus. Passando para o lado da ciência, também foi abordado aqui as pesquisas que já se fizeram, e que se fazem no Brasil atualmente, até nas universidades. Nós podemos destacar a Universidade Federal de Juízo de Fora, onde um grande pesquisador tem lá no seu laboratório de pesquisas, sobre passe, sobre curas espirituais em pacientes. Também em São Paulo, também em Uberaba, também em Belo Horizonte. E lá no Nordeste também, se não me engano, me foge qual seria a universidade, mas já se fazem pesquisas a respeito de curas pelo passe ou pela ação de água fluidificada, coisas desse tipo. E nós não podíamos, falando em ciência e espiritualidade, não podíamos nos esquecer do nosso Bezerra de Menezes. Ele era membro da Academia Nacional de Medicina e se declarou publicamente numa época onde o espiritismo era tido como algo muito estranho, ele se declara como espírita. Ele, um médico, membro da Academia Nacional de Medicina, e escreveu um livro, Loucura Sob Novo Prisma, onde ele aborda casos de loucura, vendo pelo lado espiritual, que é onde se obtinha e se obtém até hoje algumas curas, justamente tratando a parte espiritual, cuidando dos obsessores que nos dão a sensação de loucura. Falando em Academia Nacional de Medicina, nós nos lembramos que em 2007, pela primeira vez foi apresentada, foi feita uma reunião lá na Academia Nacional de Medicina, por iniciativa do Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, ele era membro da Academia Nacional de Medicina, uma reunião onde se debateu a vida e a obra de Bezerra de Menezes. mais tarde, em 2016, novamente teve uma reunião na Academia Nacional de Medicina sobre espiritualidade e saúde, um debate com integrantes de diversas denominações religiosas. Estava lá um rabino, estava lá um filósofo, estava um representante do budismo, um padre representando os católicos. E, nesse contexto, particularmente, nós fomos convidados a participar como dando a visão espírita sobre espiritualidade e saúde. participamos também em iniciativa da Academia Nacional de Medicina. Então, isso mostra que grandes pesquisadores e grandes médicos já se preocupam com essa parte espiritual. Muito bem. A pesquisa diz que é feito do passe espírita, mas esse tratamento não é uma exclusividade do espiritismo. É verdade. Nádia, tem uma pergunta aqui da Edna pelo telefone, mas ela não identificou aqui o bairro. Ela diz o seguinte, o auto passe funciona mesmo? Pois, às vezes, aplico o passe em mim mesma e sinto muita energia e, de repente, aquela energia parece que diminui. O que pode ser isto? Como é o nome dela? Edna. Oi, Edna. Um abraço para você. Bom, diminui porque você já assimilou de outra forma. Nós somos um dínamo. Então, ao mesmo tempo que nós produzimos para ajudar o outro, nós podemos também ajudar a nós mesmos. O auto passe funciona sim, mas segundo os mesmos princípios fisiológicos, porque a pessoa tem que estar com saúde, em equilíbrio emocional e, evidentemente, com uma mente ecologicamente sadia. Porque, na verdade, os fluidos saem pelas mãos, saem pelos olhos também, etc. Então, por isso, nem há necessidade de você ficar tirando anéis ou tirando relógio para dar passe, porque os fluidos não saem por aí. E também os fluidos saem pelos seus olhos, saem pelos seus chakras. O Moisés já falou bastante sobre os chakras, que o André Luiz chama de plexos. Então, com esse, digamos assim, esse amálgama, esse feixe energético que está situado em, digamos assim, pontos estratégicos do nosso corpo físico, que encontram paralelismo nos plexos, no corpo perispiritual, nós temos essas energias concentradas e nós podemos e devemos conhecer esses pontos e conhecer alguns princípios que, se conhecidos, fazem certamente a grande diferença para a eficácia do passe. Então, você pode também aplicar nos seus chakras, porque aí vai ser mais eficaz. Há ainda uma outra questão para você ver como realmente nós que somos feixes energéticos, nós podemos liberar, através do amor, o passe. Você veja, nenhuma mãe precisa ser médium para dar um passe no filho. Quando a mãe segura o filho, abraça o filho, beija o filho, ela está dando um passe no filho. E você também, se você, com amor e carinho, você abraçar um amigo seu, um companheiro de trabalho, uma pessoa amiga, você também pode estar dando um passe nessa pessoa, ainda que você não tenha intenção pela transfusão de energia que se opera nesse momento. O momento agora é a energia da rádio. A gente queria até dar um passe no Cláudio para ele congelar o tempo. Para ver se ele dá. Mas não temos essa possibilidade. Não tivemos sucesso. Vamos dar passe aqui coletivo. Nós todos. Quero ver se ele resiste. Amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Debate na Rio. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, Sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja PlayColor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja PlayColor, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 2589-8333 Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Corta! Aprovadíssima! Próximo! Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados! Estão todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna! Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro .am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br Muito Obrigada Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição de julho Reencarnação, Enigmas e Dilemas As Duas Estradas Cristo oferece a escolha do caminho a seguir Saiba mais sobre o que sentem os espíritos além da morte e as limitações ao acervo do espírito Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Atenção ouvinte Você que curte a Natasha Mequina Senhor Fazer-me instrumento de vossa paz Marcelo Daimon Segue o sol, segue o sol E Thiago Brito Não pode perder o show A Música Espírita está no ar Um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio O show será no dia 9 de setembro domingo às 14 horas no Grupo Espírita Regeneração O endereço é Rua São Francisco Xavier 609 no Maracanã Mas seja rápido Os lugares são limitados A contribuição individual será de R$ 30 Mais informações no site radiorriodejaneiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400 opção 1 Nos vemos lá Música Música CYJ462 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação André Aponso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir. Hoje o programa debate na Rio trabalhando uma matéria publicada no portal do G1, onde que pesquisadores avaliam a eficácia, os efeitos do passe na medicina. E essa pesquisa que foi realizada pela Universidade de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais, ela contou com a participação de 81 pacientes, inclusive esses pacientes autorizaram que essa técnica fosse aplicada, inclusive com também testes na unidade de terapia intensiva do Hospital Neonatal da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E essa pesquisa nos recém-nascidos também, onde que eles receberam o passe e ganharam alta, em média em 7 dias, os bebês que não foram submetidos à terapia e tinham problemas semelhantes. Ou seja, eles analisaram tanto as crianças que receberam o tratamento dos passes, como aqueles que não receberam, e verificaram que aqueles que foram submetidos a esse tratamento tiveram uma resposta mais rápida em relação àqueles que não tiveram. E aí a pesquisa termina assim, essa reportagem. Na doutrina espírita, o passe é uma transferência de energia imposta pelas mãos dos médiuns sobre a cabeça das pessoas. Para dar o passe é preciso estar bem de saúde física e em equilíbrio espiritual. Segundo o médium passista Wanderlei Tobias, o passe espírita é o magnético e o médium é o mediador de energia. Todos nós temos magnetismos e o passe espírita é magnético. Nós temos energia e sabemos que temos quando fazemos eletrocardiograma, eletroencefalograma. Então nós temos eletricidade em nosso corpo e é essa transposição de energia que a gente faz para a pessoa que está tomando o passe naquele momento, contou Tobias. Tem uma questão aqui interessante, os debatedores, que na própria reportagem, na própria mensagem, ele diz o seguinte, o grupo chegou à conclusão que a prática é considerada uma terapia complementar à medicina convencional e não substitutiva. Não vamos mais fazer o tratamento natural na medicina material, na medicina humana e vamos ficar só com o passe, não. Eles trabalham a questão de um complementar o outro. Efetivamente, você veja lá no, o Diceu já referiu aqui a nossa Casa Espírita, o Grupo Espírita André Luiz, ali junto da Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Lá nós temos o receituário espírita e os próprios mentores, quando psicografam as receitas, muitas vezes eles dizem para tomar aqueles remédios que eles estão receitando, tem o passe, tem a água fluidificada e consultar o médico da terra. Digamos assim, o médico da terra, quer dizer, o médico encarnado, eles dizem isso em algumas circunstâncias. Então, não há uma exclusão, até porque, se fossem excludentes esses tratamentos, nós estaríamos considerando que Deus permite uma coisa que não tem validade. E que seria apenas o tratamento espiritual que daria acesso ao alívio e o atendimento. O que, desse ponto de vista, também excluiria aqueles irmãos adeptos de outras religiões. A esse propósito, a própria Igreja Católica tem um movimento carismático, não é isso? Que dá passe também. Sim. Os messiânicos, que trabalham com o jorei. Então, muitas vertentes religiosas trabalham com o mesmo princípio. Então, é uma terapia complementar e, naturalmente, como nós somos, esse amálgama de espírito, perispírito e corpo físico, como nós, na definição do nosso querido codificador Allan Kardec, aprendemos. Então, cada área vai tratar de uma dimensão do ser encarnado que somos nós, da alma que somos nós. A alma, ouvinte, se você ainda não sabe, está chegando agora, é o espírito encarnado. Então, é exatamente desse ponto de vista que se torna complementar. Embora o passe, dependendo da necessidade, repercuta diretamente e repercute mesmo no corpo físico. Aliás, nossa querida Joana de Ângeles nos diz que a água fluidificada, porque agora estamos trabalhando com o mesmo conjunto de fenomenologia, onde a água fluidificada penetra a intimidade das estruturas celulares do corpo físico perispiritual e espiritual. Então, é uma coisa maravilhosa nós irmos cada vez mais estudando. E existem livros, explique, você tem um ali, né, André? É, que a gente veio, como o Gerson dizia, que a gente vinha armado para o debate. Que é o Técnica de Passos, lá do Leão Adelino e o Passos aqui do Jacó Melo. São vários livros que nos ensinam o posicionamento dos chakras e tudo, e também o posicionamento correto das mãos. Porque se você dá passe, por exemplo, de baixo para cima, com as mãos abertas, você, digamos assim, arrepia o campo vibratório ali do chamado paciente. Muito bem. Quer falar alguma coisa? Ah, sim, porque essa consciência espírita, ela nos dá a ideia de que nós somos espíritos vinculados a um corpo físico. Então, do físico trata a medicina material, do espírito trata a moral evangélica cristã, e também tem a questão emocional. Porque quando nós buscamos a medicina, nós estamos buscando os recursos materiais para o corpo. Quando buscamos o evangelho, a religião, estamos cuidando do espírito. E a união de equilíbrio do espírito com o corpo nos dá, então, a condição emocional de fazer a coerência dessa união e as escolhas facultativas para o nosso progresso. Então, o espiritismo, ele não exclui de forma alguma, e lembra que o próprio Dr. Bezerra de Menezes, dizendo que a medicina na Terra também é divina, mostrando que não existe exclusão de nenhuma dessas partes, mas que é um todo uníssono. Muito bem. Dirceu? Eu gostaria de chamar a atenção. Todo ser vivo emite energia. Aqui no corpo humano, a circulação do sangue é uma das causas. Tudo em movimento emite energia. Então, os animais emitem energia. Os vegetais emitem energia. Tanto isso é verdade que, naquela experiência da fotografia Kirlian, eles fotografaram um vegetal e depois, quando tiraram uma folha, fotografaram de novo, aparecia aquela vibração ainda da folha do vegetal que foi retirada. Então, todo ser vivo emite energia. Em nós, no ser humano, no passe magnético, o médium, então, com a sua força de vontade, o seu pensamento, o seu sentimento de amor, direcionado pelo pensamento, transmite aquela energia que vibramos, a gente vê, sentimos o calor da mão, isso é sinal da circulação, da emissão da energia. Então, a gente transmite aquela energia para o paciente que está ali. E, realmente, se ele se colocar numa posição mental de receptão, de receptividade, então, ali é realmente magnífico o que se pode transmitir de saúde, de energia para aquele paciente. E a melhora vai ser realmente muito grande. Agora, é preciso, tanto quem está recebendo, quanto quem está aplicando o passe, que estejam preparados mentalmente. Comunhão de pensamentos também. Comunhão de pensamentos. Há locais onde, às vezes, o médium passista, eventualmente, num determinado dia ou numa determinada noite, ele ter tido problemas tais na vida dele, do dia, e não estar preparado para aquilo. O passista tem que ter a consciência de que ele tem que estar perfeitamente sintonizado para o bem, para aquele trabalho a ser realizado. Pois é, exatamente. Essa é uma questão em que se faz presente a misericórdia de Deus. Porque o bem não pode depender unicamente da condição que nós ofereçamos para o trabalho. Em primeiro lugar, os espíritos que coordenam e supervisionam os trabalhos de passe são espíritos de altíssima categoria. São espíritos muito evoluídos que cuidam disso. E quando, eventualmente, o passista, mesmo com boa vontade, se dispõe a ir, mas ele próprio não conseguiu construir em si ou manter em si as condições ideais, os espíritos não vão deixar que aquele que foi receber o passe não seja atendido, né? saia em déficit de atendimento. Só vai dar mais trabalho para o plano espiritual, né? Pois é, mas a boa vontade dele também repercute naquele momento. Então, os espíritos que atuam lá na Câmara de Passos ajudam e potencializam as energias do passista. E, eventualmente, eles também conjugam essas energias. Mas, deles, nossas e da natureza. Porque, dependendo da necessidade, os fluidos nessa combinação são necessários. Só vou terminar, só uma coisinha. Quem vai à Casa Espírita, acabou a palestra, e aí vai para a sala de passes, para a Câmara de Passos, não mude de lugar. Algumas pessoas se sentaram lá no final da sala. Aí, eu quero logo ir para casa, porque eu quero assistir a novela, e não sei o que lá. Ou então, uma coisa muito, muito séria, que é a inauguração do extintor de incêndio no prédio. Essas coisas, assim, muito graves. Então, quer ir lá para frente. Não faça isso. Porque, enquanto nós todos estamos lá na sala, ouvindo a palestra, nós estamos sendo atendidos pelos mentores, e eles já estão designando, uma coisa que só eles sabem fazer, a gente nem consegue entender como, mas eles já estão designando o médium que tem, naquele dia, os melhores fluidos para atuar junto da sua necessidade. Então, não mude de lugar, porque você está lutando contra si mesmo. Isso tem uma questão curiosa, que, às vezes, até nessa questão que o Dirceu construiu, que a Nádia complementou também, desse trabalho de assessoramento que o mundo espiritual faz nesse tratamento. Mas teve um caso de uma... Porque, às vezes, a gente quer escolher o médium que vai dar o passe. Ah, tem isso também. Tem isso, tem isso. Ah, eu vou ali que o fluido dele é mais forte, é mais isso, é mais aquilo outro. Não tem nada disso. Teve um caso curioso. O passe nessa casa, ele era feito por fila. A pessoa entrava numa fila, os médiums ficavam ali, e ali já, ó, não pode escolher. Você tem que ir no que te chamar. E aí, a companheira entrou, ela foi no médium, não gostou, saiu da fila. Voltou. Voltou de novo. Caiu no mesmo médium. Caiu no mesmo médium. Então, assim, não tinha jeito. Tinha que ser aquele ali. Que é muita soberba da nossa parte achar que aquele médium vai ser melhor para nós. Se você acredita, se você é espírita, você acredita que o plano espiritual está agindo naquele momento. Então, o melhor vai ser oferecido a você através dos, naquele dia, melhores fluidos para atender a sua necessidade. Não estou dizendo, não estou aqui hierarquizando os fluidos, mas, de acordo com a natureza da necessidade, também há a natureza do fluido que naquele dia seja mais compatível. E o exemplo que Jesus nos deu é mostrando, depois que ele curava, ele dizia, vai, porque foi a tua fé que te curou. Então, não é o local, não é o título religioso, não é a pessoa, mas o quanto nós estamos disponíveis em termos de fé para receber esses recursos. Isso pode acontecer. Desculpa te interromper, mas até para você complementar uma pergunta da Cristiane de Campinas, em São Paulo. Ela diz, até que ponto a transmissão chega ao outro, quem recebe? Por exemplo, temos que estar na mesma conexão, beijos e fiquem com Deus. Que é até a questão dessa receptividade que o Diceu colocou também, e da fé. Quem aplica o passe sabe, quando você vai realizar esse trabalho, é se a pessoa que não está ali sentada, ela cruza os seus braços, ela diz assim, não quero tomar passe, no seu pensamento, ela se recusa a estar em conexão. A gente não sente mais os recursos fluídicos saírem de nós. Eles ficam interrompidos. Então, realmente, é uma via de mão dupla. E pode-se dizer até tridimensional, quadridimensional, porque quando é espiritual, vem os recursos do mundo espiritual, que atravessam os nossos recursos, que se transubstanciam em radiações mentopsicomagnéticas, que o André Luiz explica lá. Muito bem. E aí, a gente fala isso em energia, mas é porque nós estamos fazendo uma ideia bem ampla, porque, na verdade, são substâncias espirituais, mentopsicomagnéticas. que vão sair como irradiações das nossas mãos, dos nossos vórtices, dos nossos plexos, e que vão chegar até o receptor. E o receptor vai ter esse fluido, então, absorvido na potencialidade da sua fé. E da sua receptividade. Exatamente. Porque se ele não tem fé, se ele não está receptivo, essa conexão não acontece. É como a eletricidade. Só vai acontecer se você plugar e ligar o aparelho. Então, plugou, mas a pessoa não tem fé, então, o fluxo não se estabelece. Então, é preciso que haja realmente concordância de todas as partes. Numa harmonia e de conjunto. Por isso que todos se beneficiam. Não há desgaste em aplicar o passe. Quando você aplica o passe, você também está se beneficiando. E eu gostaria de acrescentar o fato do que o mestre ensina para nós, que os discípulos foram até ele preocupados. Sim, hoje estão curando em teu nome. Aí, a Ivone Pereira psicografou o livro do Leão Tostói, Ressurreição e Vida, é o poeta do Manto Marrom. Ele tinha um lugar, adredemente preparado pelo mestre, semanalmente comparecia, e lá estava o poeta, com todos os seus recursos, que ele fazia as próprias substâncias, tirava as essências, as cores, e ele ia pintando, e era um poeta. Então, as palavras do Cristo se transformavam em poesia para ele. E ali, Jesus realizava muitas curas, tudo combinado. E uma vez, todos chegaram ansiosos para receber aquela cura e a presença do mestre, e o mestre não compareceu. O que o personagem fez? Ele teve o ímpeto de ele mesmo impor as mãos e auxiliar as pessoas enfermas que estavam ali. Eclodiu a sua mediunidade de cura, que ele nem sabia que tinha. Os discípulos chegaram para avisar que o mestre não vinha, mas ele já estava aplicando o passe e curando muitas pessoas. Os discípulos ficaram preocupados e foram até o mestre, Senhor, estão curando em teu nome. O que Jesus disse? Deixai-os. Quem é por nós, não é contra nós. Então, isso mostra que, dentro da ideia que o Cristo nos dá, como modelo, exemplo maior, ele nos dá a oportunidade de trabalho. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, ninguém se exima da possibilidade de servir, de impor suas mãos, de estudar esses recursos, porque é uma forma da gente realizar compromisso e crescer de forma emocional, espiritual, aprender a amar, a ser útil. A aplicação do passe nos leva a todos esses princípios. Nós estamos aqui com muitas participações. Tem uma participação aqui, Dirceu, é a Edna do Valkyrie. Ela pergunta, ela gostaria de saber como ela faz para descobrir qual o tipo de mediunidade que ela tem. Por exemplo, se ela é médium de cura, se é de psicografia, de vidência. Ela tem essa curiosidade. Bom, eu acho difícil ela própria descobrir, mas se ela se apoiar em um templo espírita, pode ir lá obter essa orientação, essa informação. E também, terminou? Sim, sim. Também lendo o livro dos médiuns, se você estudar o livro dos médiuns, você vai ver quais são as características de cada uma das especificidades, ou, digamos assim, modalidades mediúnicas, e aí você já vai mais ou menos se identificando. Com o tempo vai aparecendo. Com o tempo você vai identificando, compatibilizando aquilo que você sente ou aquilo para o que você se inclina e aquilo que está dito lá no livro dos médiuns. Eu diria que seria assim o local onde é que eu posso servir de coração. A situação vai fluir naturalmente. Você sabe... Desculpa. Só para terminar, é que essa pessoa pode ter vários tipos de mediunidade, e aí ela pode se sentir atraída por várias atividades. Talvez, por isso que eu ressaltei o fato de ela obter uma orientação mais precisa do centro. É isso de obter, de ter vários tipos de mediunidade, pode ocorrer, o próprio Chico Xavier tinha. Mas o Emmanuel disse que o compromisso dele era com a psicografia, que é tanto que ele começou a fazer, mas depois não fez mais materialização, não fez no sentido de que... Das materializações. Exatamente. Eu confesso, quando eu comecei a minha atividade mediúnica, em cada momento eles mandavam eu ir para um determinado... Eu falei, eu acho que eu não estou servindo para nada. Eu fui com o tempo aqui, não, vai para ali agora. Aliás, você sabe lá na nossa casa espírita, e tem várias casas espíritas, quem define isso é o plano espiritual, em reunião específica para essa finalidade, e as pessoas se inscrevem. Algumas se inscrevem dizendo assim, eu quero ir para a psicofonia, eu quero ir para a psicografia. O mais, digamos, sábio, é você dizer, eu estou aqui disponível para fazer algum trabalho, então, onde eu puder ser mais útil, então, eu vou. Me mandem que eu vou. Perfeito. Aqui, Nádia, o Enéas Brás de Pina, ele faz uma pergunta aqui, é pelo telefone. Por que o nosso próprio espírito não cura as nossas enfermidades? O Enéas, um abraço para você. Primeiro, porque o espírito é que está doente. E depois, para ele se curar totalmente, ele deve seguir o evangelho de Jesus, vai fazer uma ecologia espiritual, mento espiritual, e vai se curar. Agora, por que ele, tendo algum tipo de fluido, se estiver com uma disciplina mental, moral e física, no sentido de cuidar bem do corpo, etc. Você, o próprio espírito, mesmo enfermo, ele pode ajudar a si mesmo com alguns fluidos de sua constituição, de seu campo áurico, como se chama, mas porque os mentores estão ali ajudando no passe. Não é que o passista esteja sozinho para dar um passe. Nós ainda há pouco falamos sobre isso. Nenhum passista está sozinho. Não é porque quando você está numa faixa de amor, você está imantado a várias outras vibrações de amor. Então, é o espírito enfermo, que de si mesmo não pode, de imediato, curar-se, porque isso é um tratamento autoimposto, seguindo Jesus. E nós todos sabemos, não é fácil seguir Jesus, mas ele continua sendo o nosso grande farol, a nossa grande meta, e não é impossível. É apenas difícil para seres que, na faixa em que vibramos, ainda estamos no egoísmo, na vaidade, na soberba de queremos tudo fazer, da ilusão, não é isso? Então, Enéas, evangelho em todos nós, né? Muito bem. Moisés, a Cris Cascardo faz uma pergunta aqui pelo nosso Facebook também, pela página da rádio. Nunca apliquei passe. Fiz um curso, mas fico insegura com a imposição e movimentos das mãos. E o que pensar na hora do passe? Posso treinar em casa com os meus familiares? Não deveria, porque... Treine com uma... Desculpe, treine com uma cadeira. É verdade, é verdade. Porque o André Luiz explica que a importância de estarmos bem seguros com relação ao passe no ambiente é comparada a uma transfusão de sangue dentro de um CTI. Então, transferir fluidos em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, pode nos comprometer. Então, o melhor é treinar na casa espírita. Para realizar o passe, a gente... Qual o tempo de realização do passe? O tempo de um pai nosso. Eu acho que quando a gente dilata esse entendimento de que nós estamos assistidos com o propósito do bem, isso vai ser naturalmente realizado. Nós não precisamos temer, porque esse temor ainda é muito do nosso orgulho, da nossa ideia. Como é que vão dizer do que eu vou agir? Então, se a gente ficar tendo esse referencial de como... O que as pessoas vão achar ou qual vai ser a repercussão, a gente realmente não realiza porque o testemunho não é nosso, o testemunho é do Cristo. Então, quando a gente coloca nas mãos do Cristo e junto a Ele realizamos o trabalho, nós podemos com Ele muito mais do que sozinhos, simplesmente. Então, vamos substituir esse destemor pela vontade de servir, pela vontade de aprender a amar e realizar essa proposta de forma tranquila, mas dentro da casa espírita. Fé e confiança, né? Nós já estamos chegando ao final. Tem uma última pergunta aqui, disso é o que eu vou... Aí você já aproveita e já faz as suas despedidas e considerações finais. É a Célia Galvani pelo Facebook. Certa vez, ao tomar um passe em uma casa espírita, a médium encostou levemente no meu ombro e ambas tomamos um choque, como uma corrente elétrica. Qual o motivo? Bom, realmente, para dizer qual o motivo é difícil, é muito difícil, mas eu posso repetir aquilo que eu disse. todos nós emitimos corrente elétrica. Se você colocar o dedo numa tomada elétrica, você vai tomar um choque. Eu não sei se... Eu tinha uma amiga que é assim, ela encostava nos locais, ela tomava um choque. Ela tinha uma... Excesso de fluido. Excesso de fluido, né? Ela canalizava a energia e encostava e tomava um choque. E alguns tipos de vestimenta, de roupa, de tecido também, a gente é carregado de energia. Quando a gente tira, faz aquele barulhinho, né? Mas, olha, esteja sempre ligada no bem e no plano espiritual mais evoluído que você vai saber que esse choquezinho talvez seja para o bem seu. Se ela está dentro de uma câmara de passos, dentro de uma casa espírita, isso está controlado pelos mentores. Nádia, por gentileza, as suas considerações finais. Pois é, confiança nos mentores, nada de termos autoconfiança excessiva, porque nós, de nós mesmos, entregues às nossas forças, falimos. E, nesse caso, ainda podemos comprometer os nossos irmãos que estão ali também em confiança para receber aquilo de que nós, eventualmente, sejamos portadores em energias de amor, de compreensão e de vontade de servir ao Cristo. Moisés? Vamos buscar os recursos terapêuticos na casa espírita não como muletas, mas como recursos inspiradores e fortalecedores para o sucesso espiritual, material, emocional que todos nós buscamos pela vida. Dirceu? Sim, que tenhamos sempre justamente isso que todos disseram, a confiança no plano espiritual. Agora a gente tem que estar preparado. que estejamos preparados para receber essas benesses do plano espiritual. Muito bem. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa Debate na Rio, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. E aí Tchau! Tchau! Obrigado.